Isso é forró dos plays Eu vou mostrar para vocês a modinha nos camarotes O aquecimento, reenamação, paz escolhidas E o paredão vai Isso é forró dos plays Vem pro meu mundo, é rico O tom são os homens, o Jerry e as meninas O queijo é o uísque, Red Bull é a adrenalina Estoura o chandon e traz a tacinha Nesse aquecimento as gatas perdem a linha Vai, cê tá no colinho do papai Bebe, cê tá no colinho do papai Vai, cê tá no colinho do papai Bebe, cê tá no colinho do papai Atenção, atenção meu Brasil, o sossego acabou, o latindo chegou, vai latindo Aperta o play que eu tô chegando, eu vou mostrar para vocês a modinha nos camarotes O aquecimento é na mansão, com as escurridas e o paredão Vai, senta no colinho do papai, bebe e senta no colinho do papai O tom são os homens, o Jerry e as meninas, o queijo é o uísco, o Red Bull é adrenalina Estoura o chandom e pega as tacinhas, nesse aquecimento as gatas perdem a linha Vai, senta no colinho do papai, bebe e senta no colinho do papai Vai, senta no colinho do papai, bebe e senta no colinho do papai O tom são os homens, o Jerry e as meninas, o queijo é o uísco, o Red Bull é adrenalina Estoura o chandom e pega as tacinhas, nesse aquecimento as gatas perdem a linha Vai, senta no colinho do papai, bebe e senta no colinho do papai Vai, 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 senta no colinho do papai E bebe e senta no colinho do papai Vem, papai, vem, papai É que você é a galera do forró dos três, hein? Valeu, latino! Valeu, latino!